Não tinha porta, não tinha janela, era madeira. De noite, os cavalos do Zé Baiano entravam lá. Os cavalos dormiam na escola. No dia seguinte, a gente tinha que chegar bem cedo e limpar a escola. Limpar tudo onde os cavalos durificavam. E depois, para as crianças entrarem na sala de aula. Aí, eles rapidinho fizeram uma escola de zinco. Quer dizer, você sabe o que é zinco, né? A parede é zinco, o teto de fibra. Então, se as crianças encostassem na parede quando estava chovendo, dava choque. Aquela fibra de vidro caía nas crianças e dava pulseira. As crianças iam para casa. E a gente levava as crianças no médico. Eles falavam que as crianças estavam com sarna. Não era sarna, era alergia do teto de vidro que caía. A gente falou, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Nessas alturas, eles fizeram aquela creche que tem ali perto da bola branca. Era uma creche que era ligada à saúde. E estava prontinha. Muito grande aquela creche. Aí, nós falamos para o segurança. Seu segurança, nós somos da comissão de luta por creche. E a gente gostaria de ver as classes, que nós estamos selecionando as crianças, junto com a secretaria. E a gente quer saber quantas salas tem e se vai caber quantas crianças tem para a gente selecionar as crianças que mais precisam da creche, né? Porque aquelas que têm um pouquinho mais de condições, que mãe trabalha e mãe trabalha, nós mesmos ajudávamos a selecionar. Sendo que não é esse o critério. A creche é direito de todos, independente de salário ou não. Mas a gente tinha que fazer isso. Aí o segurança deixou a gente entrar na creche. Nós nunca mais saímos de lá. Aí o segurança falou, ô gente, já está de noite, eu vou sair. Eu falei, não, não, não vamos sair. Nós vamos ficar aqui, porque nós enganamos o senhor. Aqui vai ser a partir de amanhã vai ser escola. Nós vamos em escola, gente. Vocês estão loucas, eu vou perder meu emprego. Eu falei, o senhor não vai perder meu emprego, porque nós não vamos deixar. Aí foi o xerife, foi o... Era um senhor que chamava... Ele chamava de João Sem Braço. Aí ele foi lá e falou assim, eu vou pegar vocês, eu ponho vocês para fora. Ah, xerife, todo mundo. Aí ele chegando para o... Ele chamava Sem Braço, né? Ele falou assim, ah, a tua filha Kelly está fazendo e-mail lá na... está fazendo e-mail lá na Casa de Moraes. Ela vai continuar estudando aonde depois? Vai ficar burrinho? Então, o que você quer? Você quer que a gente saia daqui e sua filha não vai estudar aqui? Ela vai ser a primeira aluna da escola. Aí ele falou, ah, pensando bem, está certo. Aí o xerife pegou uma pedra, chamou um monte de polícia. Aí a polícia pegou a gente, colocou... Foi eu, a Maria Antônia. A Maria Antônia era... Ela trabalhava... Ela era... Merendeira na Casa de Moraes. Aí eles falaram que ela ia perder o emprego. Se ela perdesse o emprego, a gente acabava com o governador na época. Aí ela foi e pegou a gente. Aí nós falamos... A polícia pegou eu, ela e outras pessoas, colocou na viatura e no cocaio. Naquela época só matam. Aí pegaram a viatura, gente, começou a dar a volta no meio do mato. Volta, 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 igual assim, sabe? O cacau só matam. De repente, eu peguei e falei, policial, ó, o senhor vai levar a gente para onde? E ele falou, ah, estamos vendo, né? Vocês não querem ir para aparelheiros? Eu falei, a gente conhece aparelheiros. Se o senhor não tiver que levar a gente agora para aparelheiros, nós já passamos um fax para Brasília, para Assembleia, para a Câmara. Todo mundo já está sabendo, através da sua chapa, da viatura, onde vocês estão levando a gente, tá bom? Se você não levar a gente agora para aparelheiros, está vindo um helicóptero por aí e vem pegar vocês aqui. A gente inventava as coisas. Com coincidez, estava passando o helicóptero, mesmo que a gente não sabe nem o que é. Daí, a gente ficou sabendo que era uma chacina que o pessoal tinha morrido no meio do mato, fazendo um xerico lá. Aí, levou a gente para aparelheiros. Chegou em aparelheiros, uma delegada mulher, machista. Porque mulher, quando dá para ter machista, é pior que o homem. Uma delegada machista, com o chapéu na cabeça. Quem são vocês? Foi mães de alunos. Quem é a líder? Mães de alunos. Quem é o nome? Mães de alunos. Não, mas tem que ter nome, essas mães de alunos. É, mães de alunos. Aí, está aqui, saiu no jornal. Mães de alunos. Não tem nome. Mães de alunos. Aí, a delegada falou assim, o que vocês querem que eu faça? Eu falei, a senhora quer que a senhora pegue essa mesma viatura que a senhora trouxe a gente, mandar a gente ir de volta. Aí, o policial, não dá. A viatura furou os dois pneus. Eu falei, mas não furou o pneu aqui lá? O que é que tem que furar o pneu aqui? Aí, eu falei, está bom, delegada. Então, a senhora vai ter que dar o dinheiro para a gente ir embora. Aí, a delegada falou assim, vocês estão loucas? Como que eu vou dar o dinheiro? Eu falei, a gente assina um recibo, como a senhora está doando o dinheiro para a gente ir embora. Aí, ela falou assim, nós não vamos embora daqui. E está vindo um monte de gente de Brasília para cá, que nós passamos um fax. Daí, a pouco, chega mesmo o fax lá, né? Muitas de vocês sabem o que é fax, né, gente? Porque jovem, muito jovem, não sabia na época, né? Hoje em dia, tudo novo. Aí, pegou o fax. Aí, chegou um fax lá. Pelo amor de Deus, para ela liberar e urgente as mães de alunos que estavam lá na delegacia. Que estava indo, o pessoal da... Lá da Tiradentes, estava indo para lá. Para... Se ela ia perder o cargo. Aí, ela deu 20 cruzeiros para a gente na época. Aí, nós fomos embora com 20 cruzeiros, tudo feliz da vida. Aí, passou os ônibus, não parou, passou um outro, que era a empresa mais cara ainda, né? Que vinha do Imbungaçu. Aí, a gente pegou e falou, ó, moça, a gente está com 20 reais só, 20 cruzeiros. E nós... Não, vocês, aquelas mães que estão lutando pela escola, somos. Ah, eu vi hoje no SPTV. Não, pelo amor de Deus, entra aqui. Olha, não é para cobrar nada delas, não, viu? O dinheiro delas é para comprar comida para as crianças que estão lá. Aí, quando nós chegamos na... Aí, passei, entramos no ônibus, ele não cobrou da gente, nós estávamos em cinco. Se fizeram cinco mulheres em uma viatura. Aí, nós entramos na viatura, aí, depois, quando chegou lá, as meninas já tinham conseguido, né? Almoço, tinha ido no supermercado, a gente pediu macarrão, ervilha, milho verde, e ocupamos, inauguramos todas as panelas da creche, tudo bonitinho, tudo novia. Fogão, tudo bonitinho, novinho. Aí, a gente acabou de fazer... Chegamos comendo, morrendo de fome, né? Aí, falou, ele tinha que pensar na janta, no lanche das crianças, no dia seguinte, da noite, para dormir, como a gente fazia. A gente não podia sair da creche. A gente ia passar... Ficar 24 horas lá. As mães que iam trabalhar, iam trabalhar. Aquelas que não iam trabalhar, ficavam de dia, e as que trabalhavam, ficavam à noite. Então, uma turma dormia da meia-noite, das seis à meia-noite, outra turma dormia na meia-noite, até o dia seguinte. Até ali, a história da terra. Hã? A história da terra. É do xerife? Sim. É, o xerife pegou uma pedra enorme e jogou na... pegou minha perna. Aí saiu correndo com a gente, com a pedra, para tacar a pedra na gente. Com duas pedras na manhã, pedras enormes. Ele jogou ali, começou a jogar pedras. Pedra, 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 pedra. A fila não tinha que ser carregada na época, uma coisa assim, né? Você não foi nessa luta, não é quem era que estava lá. Eu não sabia. Aí tinha um monte de mulher grávida, tudo. As mulheres põem tudo a barriga na frente. Naquele tempo, a gente tinha vergonha de mostrar a barriga, né? Não é igual hoje, que as meninas tudo peladas, assim. Naquele tempo, as mulheres tinham vergonha de mostrar a barriga. Aí as mães levantaram todas as roupas e mostrou, tá, joga pedra, joga. Mata a criança que nem nasceu ainda. E saiu tudo correndo. O xerife saiu doido correndo. A gente jamais voltou lá. Aí a gente conseguiu chegar lá, né? Nessa creche. Aí, a história da Jacó foi assim, nesse dia, né? Aí quando foi para as crianças virem, dar Jacó para a casa de morar, dar Jacó para essa creche, aí nós falamos, gente, a gente fez reunião à noite. Porque se fizesse de dia, alguém de idade a gente descobria. Tinha cobra naquele tempo, a gente já olhou muito mato, só tinha cobra, tinha tudo. Aí no dia seguinte, nós falamos, quando abrir a escola, quando a merendeira abrir a escola, nós vamos entrar todo mundo. Quem puder, pega a carteira, pega a cadeira, pega todo mundo e vai embora. Não olha nem para trás. Aí, quando abriram a porta, cada criança pegou uma cadeira, outra pegou a carteira, a mãe pegando. Ele foi até bonitinho, sabe? Hoje a gente não tem filme, não tem nada. Passando na Belmira Marim, aí foi um inferno, porque os ônibus paravam, os carros paravam, porque como passou no SPTV, todo mundo ficou sabendo, né? Aí, ele foi até bonitinho, as crianças, tudo pequenininha, cada uma com a carteirinha, cadeirinha na cabeça e as mães com a carteira na cabeça, até chegar a dar jacó ali naquela creche da Bola Branca. Aí, quando chegou lá, quando nós fomos pegar, voltar para pegar de novo, o Wilson, que era o diretor, já estava lá e falou, aqui vocês não entram. Aí nós falamos, o Wilson duvida que a gente não entra? Ele falou, entra. E se a gente disser que te amarra aí, a gente entra? Aí ele falou assim, aí é violência. Eu falei, aí nós somos contra a violência, então tá bom, nós vamos pegar só uma cadeira. Ele falou, não vai pegar nem uma cadeira. Não vai deixar. Ele falou, tá bom, não precisa. Aí a gente saiu pedindo banco emprestado, porque a gente tinha banco, tinha alguma serralheria que fizeram banco para a gente, os bancos que fizeram assim, olha, aí fizeram banco de matéria, para a gente. Então as crianças sentavam no chão e usavam o banco como mesa. Aí veio a Globo, veio a Record, veio o jornal, veio todo mundo. Aí vi as crianças sentadas no chão estudando. Aí o diretor denunciou a gente que nós estávamos tirando as crianças de estudar. Aí eles chegaram, não, as crianças estavam estudando lá. Mas como as crianças estão estudando, ele não deixou da matéria, a gente ainda conseguiu pegar alguma matéria com a professora, mas depois ele proibiu. Então o que a gente fez? Naquele tempo só tinha o colegial da Beatriz Lopes, né? Aí nós pegamos os alunos do Beatriz Lopes, que estavam fazendo o colegial, e davam reforço para o ginásio. E pegamos os alunos da Casa de Roraes, que tinha ginásio, e davam reforço para o primeiro ano. Gente, nenhuma criança repetiu aquele ano, porque eles fizeram tudo o que eles estavam fazendo, não perderam a sala de aula. E as mães que ficou contra a gente na sala, na creche, acabou ficando do nosso lado, porque ela viu que se os filhos terminassem a creche, para onde ia estudar? Ficou do nosso lado. Aí nós conseguimos passar para as mães o nosso objetivo de luta pelo trabalho, né? Aí a gente conseguiu que fizeram a Jacó em 11 meses. Aí foi a demanda. A Jacó ficou pronta, bonita. Vocês veem a Jacó e a Tomás que está por admirando, não é uma escola bonita? Nós vamos marcar um dia, um grupo, gostaria que vocês fossem lá, e a gente vai fotografar isso, vai fazer algo em nossa história. Aí vamos fazer essa história e vamos tirar todo mundo vocês indo entrando nessa creche, fazendo a história verdadeira da Jacó para mostrar para as crianças de lá como foi feita aquela escola. Gostaria que vocês fizessem isso. Então, aí a gente conseguiu. A Jacó ficou pronta. Pode, aí a gente pergunta para o engenheiro, pode entrar aluno? Não, porque ainda tem isso, 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 falta a história da prefeitura, falta isso, falta aquilo. A gente começou a fiscalizar na prefeitura. O que está faltando para inaugurar a Jacó? Olha, pela prefeitura já está tudo ok, está tudo pronto. Ah, mas eles estão falando que não está. Não, está tudo pronto. Pode ficar tranquilo. E o que está acontecendo, então, que não está? É o Estado. Aí nós entramos, o Estado mentia para a gente, eles falavam que não estava pronta. Então, a gente pegou o engenheiro. Aí chegava uma turma de pessoas, o engenheiro, assim, fala a verdade para a gente, hein? Quando que a Jacó pode entrar criança? Aí ele falou assim, amanhã. Estou indo embora. É tremendo. Estou indo embora, a escola está prontinha, prontinha, prontinha. eles vêm inaugurar a escola, ele vai inaugurar o prédio, ele vai inaugurar o prédio, mas a escola está prontinha, mas não pode entrar aluno, porque está faltando inauguração. Ele falou, tá bom, mas está prontinha a escola? Tá. As crianças podem entrar? O engenheiro falou, pode. Aí nós ligamos, acho que era o Cressa, que era governador, sou pobre, não me lembro. Aí a gente pegou e falou para eles, olha, se viesse inaugurar a escola, sem estar pronta, nós íamos ficar lá em cima do pontilhão, jogando pedra em cada carro oficial que passava. E eles ficaram com medo, não vinham inaugurar a escola. Aí no dia que eles, dizem que ia inaugurar na semana que vem, por exemplo, aí quando foi essa semana, nós já pegamos as crianças, pegamos as cadeiras, levamos tudo de volta, e cada criança arrumou sua sala, onde eles iam ficar, que na verdade não era a sala que eles iam ficar, nós fizemos isso, até que a diretora chegou, entrou e eles foram estudar naquela escola. Então é assim que nós começamos a luta, sendo que no começo, luz, água, foi tudo luta da gente, asfalto, tudo que teve, a gente teve que fazer. Não tinha padaria, só tinha uma padaria, só tinha uma padaria que chamava Boa Sorte, suja, fedida, esgoto correndo na rua. Aí um dia nós pegamos os pãozinhos e levamos lá na Martins Ponte, que era, acho que, alguma coisa da fazenda lá, que era, vigilância cemitária, alguma coisa assim. Aí nós pegamos os pãozinhos e levamos lá um monte de mulher, e esse dia a igreja apoiava a gente, a igreja católica. Aí nós levamos os pãozinhos, tudo, cada um levou um monte de pãozinho. A gente vem devolver o pão para o filho do governador, do presidente, e o filho de vocês comerem, porque nossos filhos do Grajaú não têm condições de comer esse pão. A gente combinava, cada um fazia pão, distribuía, quem não podia comprar, a gente distribuía pão de graça para as mães que não podiam comprar, fazer pão, não sabia fazer, ou não tinha gente. Aquele tempo, coitadas das mães, só tinha um fogão que funcionava mal uma boca do fogão só, que quebrava, não podia comprar nem outro. Ou então era fogão de lenha mesmo. Muita criança se queimava, sofria acidente, tinha muito acidente doméstico com criança. Eu conheço uma menina que hoje ela não tem o braço, porque a mãe foi trabalhar, ela bateu a porta, ficou sem o bracinho, tinha três aninhos. Então muitos acidentes sofriam na época, né, fazer lente com criança. Então, não dá para falar muito porque senão fica o dia todo. Tá bom? Se você quiser perguntar, vocês falam. Tá bom? Eu tenho uma pergunta. Perdão, o seu nome mesmo. Seu nome. Seu nome? Adélia. Adélia Prates. Adélia. Perdão. Eu estava vendo você falar desse movimento e aí uma das coisas que me vem questionando é se você sabe como que se deu sequência a isso ou quando meio que acabou esse movimento. Porque, por exemplo, eu não estou tão próximo aqui no Grajaú, mas eu vejo que esse movimento, por exemplo, de ser tomado à rua, de ir à luta mesmo, parece que está mais reduzido ou mais silencioso agora, né? Eu queria saber de você se você sabe quando que foi o ponto que parece que se esfriou e isso onde a gente aqui no Grajaú não saiu mais na rua para brigar. Se você consegue mensurar isso. Eu acho que hoje não tem luta, tem vândalos. Se a gente vai fazer uma luta pacífica como nós fazemos no Grajaú, é capaz que as pessoas vêm, quebram tudo, aí saem quebrando tudo, danificando tudo. Lutas não quebram nada. A luta protesta, a luta é para proteger e não destruir. Você vê, quebraram a porta de banco, sacaram o supermercado. No nosso tempo não tinha isso. A gente não deixava. Por exemplo, a gente fez uma coisa que é um boicote da carne no Grajaú. Tudo que a gente comprava, porque eu falei para você que era mais caro, né? A gente não comia carne aqui, porque aqui quase tinha muita zona rural. Então, a gente comprava verdura muito baratinho e frango. A gente comprava frango no Chacra Tanaya, a gente comprava frango na vírgula e matava e levava em casa. As mães, muitas meninas que eram crianças, e ela lembra que a mãe fazia isso, né? Ia com carrinho de feira, ia com carrinho de feira na granja, comprava frango e depois em casa. Tinha que levar os frangos matados, porque chegavam em casa e meus filhos não deixavam matar as galinhas. Chorava todo mundo. Meus filhos brigavam para não matar as galinhas. Uma vez eu levei uns frangos para casa para matar, meus filhos não deixaram matar. Aí nós fizemos um galinheiro, fechou os galinhas, fechou tudo bonitinho. Todo dia eles iam acordar, até de noite eles iam ver se os frangos estavam vivos lá dentro. Aí o que aconteceu? Os frangos amanheciam tudo morto e a gente não sabia o que que era. Aí era, nessas alturas já tinha ele pequenininho. Aí, os gambás vinham comer as galinhas, porque ali na frente não tinha aquela favela na frente da Belmira Marim, né? Ali era só água e mato. E os gambás atravessavam a rua. E aí,